Os governos tentam promover a qualidade da educação através da formação continuada dos professores. Essa proposta não poderia estar vinculada à melhoria das condições de trabalho? Não só. Inequivocamente, sim. Hoje, as condições de trabalho têm a ver com instrumentos modernos, têm a ver com não violência, têm a ver com bibliotecas, têm a ver com internet e, sobretudo, têm a ver com disponibilidade para trabalhos conjuntos, planejamento, etc. Entretanto, tão interessante quanto as condições de trabalho e a formação continuada através de uma atualização bibliográfica que possa ser feita através de uma continuidade, nós não podemos nos esquecer que, tão importante quanto a formação continuada, é uma sólida formação inicial. E isto não é responsabilidade dos governos, mas é uma responsabilidade das instituições formadoras. A base, né? A base, exatamente. A formação continuada. Porque se você não tiver uma base de uma formação sólida, em cima do que você vai construir a formação continuada? Professor, o Brasil possui dois setores de ensino. O público e o privado. É possível a construção de um Sistema Nacional de Educação que contemple esses dois setores? Bom, a livre iniciativa é permitida na educação nacional mediante duas exigências. A primeira é a autorização de funcionamento. E a segunda, avaliação de qualidade. Quem faz isso é o poder público. Portanto, já existe duas exigências fundantes, não só para as escolas privadas. Essas também são exigências para as escolas públicas. Tanto que nós estamos vendo aí o CIMAV, o SAEB, o ENEM e o ENAD e tudo mais como instrumentos de avaliação. E que com isso as pessoas podem, então as famílias, os cidadãos, eles podem cobrar uma melhoria da qualidade. E isto vale também para o sistema privado. O que acontece é que, sobretudo no âmbito do ensino superior, por vezes, no passado, a avaliação de qualidade aconteceu, teve produtos, mas não teve consequências. Não houve uma continuidade. Exatamente. E consequência, quer dizer, se um estabelecimento está muito ruim, ele precisa ser objeto, portanto, quiçá, até mesmo em último caso, de um fechamento. Então, por quê? Porque você está exarando diplomas profissionais e você não pode brincar com as pessoas que vão fazer uso do seu profissionalismo. Então, não é simplesmente fechar por fechar, é uma questão que tem a ver com a cidadania, com a qualidade do produto, responsabilidade social. De sorte que o que é necessário, de um lado, é que a autorização de funcionamento, ela seja mais rigorosa com relação à infraestrutura, com relação ao corpo docente, com relação a condições de trabalho a que você se referia anteriormente, mas que também as avaliações tenham consequência. Porque se uma avaliação não tiver consequência, ela fica em si. E aí, ela fica relativamente inócua. Professor Cury, muito obrigado pela participação no programa Extra Classe. Cara, sou eu que tenho que agradecer. Acho muito importante que os nossos educadores e as nossas educadoras possam interagir com o sindicato, possam se interagir com o meio de comunicação que propicia, para além das fronteiras físicas, uma aproximação virtual. Depois do intervalo, a agenda da educação e no simples movimento, o protesto dos estudantes da UFMG. A UFMG. O protesto dos estudantes no campus da UFMG na Pampulha é um dos destaques do Simpro em Movimento. A ocupação do saguão da reitoria começou numa manifestação no campus da universidade. Os estudantes protestavam contra a invasão do campus pela polícia militar na noite do dia 3, quinta-feira da semana passada. A polícia foi acionada para impedir a exibição de um documentário da revista Superinteressante, no prédio do Instituto de Geossciências, nas dependências da universidade. O vídeo é vendido em bancas de jornal e fala sobre o consumo de maconha. Essas imagens mostram os momentos de tensão no prédio do IGC. Um aluno foi preso por desacato à autoridade e uma estudante ficou ferida com um corte na cabeça. É a repressão com relação à autonomia e ao debate, à livre construção do conhecimento. A gente não pode querer passar um filme que é de cunho didático, educativo, para debater em cima disso. Em nota, a reitoria da universidade condenou a ação violenta e disse que não autorizou a entrada da polícia. O reitor Ronaldo Pena afirmou que o convênio com a PM foi firmado para dar segurança às pessoas, e não para agredi-las. Em nota divulgada à imprensa, a PM informou que foi chamada pela segurança interna da UFMG, e nesse caso, não poderia se omitir. Uma comissão formada por alunos, professores e um funcionário foi criada para apurar os fatos e responsabilidades, em um prazo de 30 dias. Cada movimento, seja estudantil, sindical, de habitação e etc., todos eles têm direito de se pronunciar. Nesse momento, quando há uma truculência tamanha, como houve com os estudantes da UFMG, o Simpro não pode, de forma alguma, se abster desse debate, que faz parte, inclusive, dos pilares da educação. Uma intervenção na Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura, FUMEC, foi cogitada em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na última quarta-feira. De um lado, representantes dos professores e alunos afirmam que a instituição está em crise devido aos atos da atual administração, que no ano passado demitiu 41 professores, sendo 14 do Departamento de Comunicação Social. De outro, assessores jurídicos da FUMEC, que são contundentes ao dizer que não existe crise na universidade e que seu funcionamento é normal. Na audiência, o Simpro Minas denunciou que as demissões foram arbitrárias e reivindicou a reintegração dos professores. Confira agora as dicas da Agenda da Educação. 16 de abril é Dia Internacional da Voz. Em comemoração, o Simpro Minas e o curso de graduação em Fonoaudiologia do Centro Universitário Isabela Hendricks promovem a Semana da Voz. Nos dias 15 e 16 de abril, haverá palestras nos períodos da manhã, tarde e noite, no auditório do Centro de Referência dos Professores da Rede Privada, Simprocerp. No dia 16, às 8 da noite, tem apresentação musical com Carol Guelli, do projeto Só na Sapatilha. A entrada é franca e não é preciso fazer inscrições. Estão abertas as inscrições para o 44º ENAF, Encontro Mundial de Atividade Física, de 1 a 4 de maio, em Poços de Caldas. Na programação, um simpósio com o tema Professor, Sentimentos em Educação. No ENAF há mais de 60 cursos, palestras e workshops simultâneos, durante todo o dia. Os filiados ao Simpro Minas têm 15% de desconto. Outras informações no site www.enaf.com.br ou pelo telefone 35-3222-2344. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe no próximo dia 15, às 7 da noite, o filme Machuca, que conta a história de dois meninos de mundos diferentes que vão parar na mesma sala de aula. Após a exibição, a professora de História, Heloísa Greco, participa de um debate com a plateia. Participe você também do nosso programa através do e-mail comunicação arroba simprominas.org.br Outras informações no portal. O endereço é www.simprominas.org.br Para você um bom dia e até domingo que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho